Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta segunda-feira, 3 de abril. Eu vou terminar e quero mostrar para vocês contrastes entre a Lisboa antiga, simpática, acolhedora e a Lisboa contemporânea. E aqui atrás de mim está um dos símbolos dessa mudança, o shopping Amoreiras, que foi inaugurado em 1985, na mesma época em que Portugal entrou no mercado comum europeu. Isso foi muito significativo. O autor é um arquiteto de Portugal chamado Tomás Taveira. Tem 240 lojas fora os escritórios. Então, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei, inscreva-se se ainda não fez isso e vamos à conversa de hoje. Bom, o primeiro assunto de hoje eu encontrei numa banca de jornais aqui em Lisboa. Olha só a manchete de primeira página do jornal de hoje. Ou seja, lá na Lava Jato a gente descobria que muita gente, os corruptos, punham dinheiro na Suíça para ficar separado e ninguém descobria. Acabaram descobrindo. Agora, a Suíça de Portugal virou Brasil. Bom, hoje de manhã o presidente Lula voltou ao Palácio do Planalto, isto é, voltou ao trabalho rotineiro com uma reunião ministerial e a reunião foi fechada. Mas, no início da reunião, ele fez um discurso dizendo para os ministros que não tem que se lamentar, que tem que ter mais otimismo. Ou seja, está de um jeito que é preciso mandar integrantes do próprio governo serem otimistas. Porque saiu uma pesquisa, na segunda-feira, dizendo o seguinte, que em dezembro, 20% dos brasileiros estavam pessimistas. Agora são 26% pessimistas. Otimistas, em dezembro, eram 49%. Agora são 46%. A política econômica, muitos disseram, não, é a mesma, sem problema, 28% em dezembro. Agora caiu para 26%. Essa foi a menor avaliação do primeiro trimestre em três governos Lula. O primeiro governo começou em 2003, o segundo começou quatro anos depois, tinha avaliação melhor que agora. Talvez porque agora ficam comparando com o governo anterior. O presidente Lula, na reunião de hoje, repetiu que o governo anterior desmontou as políticas sociais. Está naquela mania ou receita de repita, 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 vai acabar que algum distraído, algum que não quer ter o trabalho de pensar, acaba acreditando. Bom, mas enfim, temos essa pesquisa, que é do Datafolha, que levou o presidente Lula a falar para os seus próprios ministros, não lamentem, é preciso transmitir otimismo. O otimismo de um governo, assim como a propaganda de um governo, isso é desnecessário se houver um bom governo. Eu costumo dizer que governo não é sabonete para fazer propaganda. Basta fazer um bom governo e está feita a propaganda. Todo mundo vai acreditar no governo e os percentuais não ficam caindo como isso que apurou o Datafolha. Bom, vejam só, sinal dos tempos. O Supremo, semana passada, anulou cobranças de multas da Receita Federal. Vejam só, a pessoa pedia, estava pedindo lá compensação de tributo. Se a compensação é negada, a pessoa é multada. E ainda além da multa tem juros, juros de mora sobre o valor que está em discussão. Dá um total, segundo a Associação dos Advogados Tributaristas do Brasil, dá mais ou menos 50 bilhões. É um total que vai de 2010 a 2020, dá 44 bilhões, e depois de 2020 para cá daria uns 50 bilhões. E o governo, o Supremo diz, que está valendo para todo o país, o Supremo diz, olha, não pode, porque esse é o direito de petição. Todo mundo tem o direito de pedir. A Receita não aceitou e multou. Direito de petição e juros de mora de 20%, totalmente encabidos. Então, é mais um dinheirinho que vai faltar. Aí no tal arcabouço. Vocês estão lembrados, que eu falei para vocês ontem, de uma avaliação do ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, dizendo que se o arcabouço fiscal é uma licença para gastar, então se vai aumentar os gastos, ele acha que vai haver uma tributação brutal, um aumento brutal de tributos. Um dia depois, ou seja, hoje, o ministro da Fazenda diz que é preciso aumentar a arrecadação de 110 bilhões a 150 bilhões. Vamos ficar com 150 bilhões, que é o sonho. O que é aumentar a arrecadação em 150 bilhões? É cobrar de todos nós, brasileiros, mais impostos. Eu fiz uma conta pegando todos os idosos, as criancinhas, os bebês recém-nascidos, todos os brasileiros que existem, cada um de nós tem que pagar mais 700 reais per capita para dar 150 bilhões sonhados pelo ministro da Fazenda de aumentar a arrecadação para poder ter todos os gastos que fizeram. Esse arcabouço, aliás, só para lembrar, foi anunciado naquele dia, porque era o dia que Bolsonaro estava chegando. Então, isso sempre se fez. Então, tinha que criar um fato para ocupar o noticiário, para o noticiário não ficar só com a volta de Bolsonaro. Bom, e por fim, eu queria fazer um raciocínio que eu já fiz várias vezes aqui para você, como eleitor, pensar nisso. Eu estava revendo o depoimento do ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara, e observei que ele, ao fazer uma... responder uma pergunta em que o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, se refere ao seu chefe Lula, dizendo para o ministro Dino, aí o ministro Dino disse que ele tem agido em respeito aos 2 milhões e 200 mil eleitores que o fizeram senador pelo seu Estado. mas, espera aí, não... quando aceitou trocar o Senado por um chefe, trocar 2 milhões e 200 mil chefes por um chefe só, aí não respeitou. 2 milhões e 200 mil maranhenses lideram o mandato. mandato é que mandaram. Mandaram que ele fosse senador para representar o Estado do Maranhão. Em lugar disso, ele passou a ser auxiliar do Presidente da República e não representante do Maranhão. Isso não aconteceu só com ele. Aconteceu com todo mundo que aceitou, que foi eleito para ser deputado, representar o povo de seu Estado, que foi eleito para ser senador, representar o seu Estado, e abandonou os eleitores, abandonou o compromisso para ser auxiliar do Presidente da República. Será que isso está certo? Isso é legal. Mas eu fico me perguntando, e na representação? Na relação entre mandante e mandatário? Isso está certo? Certamente que não está. É uma falha muito grande, institucional brasileira, que faz uma chaga, um ferimento na representação popular. Porque deputados são representantes do povo de seus Estados, senadores são representantes dos seus Estados, nomeados pelo povo. E depois desistem de representar os seus mandantes para adotar um outro mandante, no caso, o Presidente da República. Só para a gente pensar a respeito. Enquanto isso, eu me despeço, peço que você volte amanhã para a gente conversar. De Lisboa, Alexandre Garcia.